Bem, um acidente de trânsito aqui no centro da cidade de Sobral, na rua Deolino Barreto, né, na rua Deolino Barreto, acabou acontecendo aqui por trás da antiga Telemar, em frente a probantes, e a informação é que o trânsito acabou sendo prejudicado, ó, a quantidade de carros engarrafados, a situação é problemática aqui no local, aguarda-se até o presente momento, há mais de 10 minutos, um socorrista aí do SAMU, certo? O rapaz permanece aqui sob o solo, a informação é que o rapaz já veio a desmaiar por duas vezes, né, nós sabemos quais são os carros envolvidos neste acidente, certo? Mas na verdade é que o trânsito acabou sendo prejudicado. O pessoal do trânsito está aqui no local, a gente vai acompanhar aqui, a confusão aqui no local, do trabalho. Esse veículo, o Gol, está aqui com a lanterna quebrada, não sabemos ainda se ele foi envolvido neste acidente, né, mas a informação é que o SAMU já foi acionado e o rapaz permanece aqui sob o solo, ó, você vê no detalhe da imagem, o rapaz aí sob o solo, algumas pessoas aí... Rapaz, me parece que ainda está um pouco, ele se queixa de algumas dores nas costelas devido ao impacto de ser muito forte e a gente aguarda aí o socorro do SAMU, que há mais de 10 minutos, né, foi acionado e ainda não chegou aqui.